Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 esse desenho, passava na TV Cultura e eu era assim apaixonado mesmo pelo desenho acho que ainda passa, não sei não acompanho mais mas eu gostava bastante meu personagem predileto era o gato mas também tinha a pata que era engraçada e a coruja também gostava, ela só não gostava muito da galinha nem da menina, aquela Emily lá, eu não era muito fã dela delas e dois enfim, diga aí nos comentários e o camaleão vai saber qual foi o predileto de vocês, ele deixou a ervinha dormindo, cara eu vou com o foco só pra ficar aqui segurando um pouco podia ir com o guible, mas melhor não eu quero capturar, cara eu só tenho até uma great ball pra usar é que eu tô muito medo de matar ele não, eu não tenho great ball e agora? vamos tentar, vai ah, não deu então ele escapou então vamos embora, né fazer o que? é a vida eu realmente tô muito curioso pra saber como que vai tá meu time na Elite 4 eu acho que o time vai tá tipo muito escroto, cara vai tá muito diferente do que tá agora tirando o foco eu acho que sei lá eu não me confio muito como treinador assim no modo história sabe eu sou bem relaxado eu saio matando todos os pokémons e tudo mais deixa eu aterrissar ah não não, não, não não, não não volta tem que quebrar a pedrinha pronto agora sim meu Deus meu nariz também sou gripado foi um dos motivos de eu não ter feito o vídeo mas tudo bem eu não ia contar mas agora eu fui pego ahn vambora então pessoal eu tenho muitos assuntos pra conversar com vocês um dos assuntos que eu tenho pra conversar com vocês é a respeito da Liga Evolution que como eu tinha prometido pra todo mundo né ela tava chegando já e literalmente ela tá chegando só que tem um porém tem um porém muito porém zérrimo sim com o lançamento do pokémon Omega Ruby Alpha Safira muita gente vai acabar entrando no mundo pokémon assim do 3DS agora né então assim eu tava pensando em esticar um pouco mais deixar mais pra frente tipo daqui sei lá em janeiro fevereiro pra como é que é ah não tô com torment pra justamente deixar essas pessoas participarem né eu acho que seria muito bacana oh não meu Deus camaleão que que você matei a erva cara não dei nem chance pra ela e meus pokémons tão ficando fracos meus pokémons estão ficando fracos segura essa tem mais essa ainda os meus pokémons tão ficando muito fracos eu preciso treinar pronto e eu tô quase decidido cara eu vou evoluir esse Eevee pra um Umbreon quase decidido deixa eu virar aqui vira aqui então pessoal eu não sei o que eu faço se eu faço a liga agora porque assim o pokémon omega rubi e alfa safira provavelmente vai ter compatibilidade com xy então tipo se você tiver pokémon xy omega rubi e alfa safira você vai poder jogar e a liga são só oito pessoas mas mesmo assim eu queria dar oportunidade pra quem tá entrando agora né enfim não sei realmente não sei eu tô com essa coisa na cabeça e eu queria resolver sabe eu precisava resolver assim mas não sei não sei eu vou pra lá depois que eu sair daqui bom ela recuperou meu pokémon então tá na hora do under trade porque o camaleão perdeu a ervinha que dó cara isso é péssimo então vamos cruzar os dedos né em partes eu não queria ficar com esse ganger porque tipo assim como eu disse ele é um nível muito alto e ele não vai me obedecer então sei lá bom ai ai vamos lá então vamos trocar cara o que será que vai vir não pode vir um planta tá não pode vir nenhum tipo planta então se vir é um tipo planta eu tenho que trocar de novo no japão aomori ai meu deus ah cara não vale por mais que ele seja inseto é vou ter que trocar muito legal eu usei esse pokémon no black and white 2 eu terminei meu jogo eu tinha ele na forma final sempre esqueço o nome mas eu tinha ele e enfim super master vamos ver se eu consigo trocar ele é um pokémon bom até por ser um inseto mas ele leva muito dano de fogo né mas é realmente um pokémon muito bonitinho meu deus vocês adoram né que o camaleão entra nessas undertrades porque ai ferra com o meu jogo inteiro eu já tinha planos pra ervinha um charmander olha o foco vai ficar com ciúmes cara então já to com mas sei lá agora to com charmander saca só que viagem charmander ta que nível ta nível 1 caraca ta nível 1 sabe o que eu vou fazer eu vou mandar esse ganger pelo undertrade eu não quero mais afinal eu posso fazer o que eu bem entender com os meus pokémons atuais então eu vou trocar esse ganger cara porque ele realmente tipo ele não ta me servindo de nada assim ele até seria útil mas seria tão meio roubado sabe pelo menos se eu conseguir uma coisa mais um level mais baixo assim deixa eu ver se eu pego sei lá não pode ser fantasma nem veneno ganger é veneno não é não lembro acho que é fantasma e veneno eu acho banelbi é mas cara tem um lance com banelbi não tem eu já não tive um agora não vou saber acho que não bom vou ficar com banelbi e já era ele ta nível 3 ta muito tipo tenso os pokémons aqui tudo bem vou ficar com charmander e vou deixar esse banelbi ai pra qualquer coisa eu arriscar ele por mais que ele morra depois eu uso o under trade de novo então primeiro pokémon daqui eu posso capturar quem será que vai ser olha um highhorn eu nem vi as informações desse charmander cara tenho que ver isso não foi uma cena muito legal né não da pra desver ah não ainda vou capturar ah tudo bem não queria também deixa quieto fui eu to muito viajado tipo ao mesmo tempo que eu queria o pau charmander eu queria capturar o pokémon então tipo eu pensei assim eu vou dar um ataque nele e esqueci desse detalhe com dois pokémons de fogo cara realmente olha um kengascano eu poderia ter achado um kengascano bom não ia poder atacar de qualquer jeito então não fez diferença esse ataque não vai me matar o tiro lirulero né não quero que trocar o squirtle por causa de um charmander o war turtle os pokémons daqui tem alguma crise de mexer né caraca não tô tirando nada sai daqui pegar pegar o gible cara eu não quero nem ver a luta do ginásio velho isso é uma coisa que eu não quero nem ver super não quero ver charmander tem que ficar no nível básico né pelo menos onde você ter os pokémons nível mais fraco é que depois quando você vem nessas dubions você você acaba aumentando o level deles bem mais rápido né é que tô tonto aqui meu deus aqui que pena que a gente não capturou o highhorn né eu acho que ele ainda não dá conta obviamente então agora eu vou mandar o foco não é vou mandar o foco é E aí Deita Meu Deus Pronto Quero saber o que eu vou fazer com dois pokémons de fogo ainda, cara Tô pensando aqui Um Charmander e um... Sim, agora um Quilava, né? Esse Charmander logo tá Charmeleon Falta pouco Aqui ele ainda não sola esses pokémons Meu Deus Sai daqui, sai daqui, sai daqui Não, homem Gente, sua defesa, por favor Ah, isso aumenta a speed, ainda bem Vamos fazer a diferença E aumenta a sua speed, né? Só o rock, mas tudo bem Ih, lá vai Ah, não é o Charmander Eu pensei que era o Charmander Era o Gible Que legal Eu pensei que era o Charmander Quando a tela ficou branca Cara, eu tô com um problemaço Com o meu áudio Eu tenho que consertar isso Olha Olha o barulho que fez Eu vou ter que trocar por outro fio Se continuar assim Esse fio está quebrado Bom Eu não sei pra onde ir Ah, mais um Cara, eu tô com muito medo Que o meu Squirtle morra Que o Charmander morra Vamos testar o Gabyte, né? Ah Uma coisa Tô aqui pensando Muita gente falou pra mim Fazer um episódio menor Que fica mais fácil De assistir e tudo mais Então hoje eu vou tentar Acabar mais rápido, tá? Eu vou fazer a Esse áudio Eu vou tentar fazer A Glittering Cave E E aí eu Saio daqui Deixa eu arrumar esse áudio Pera aí Pera aí Deixa eu pegar o item primeiro Que o item é mais importante É É tenso, pessoal Quando você Tem que fazer isso Às pressas Ah, agora que eu percebi Que não dá Deixa eu arrumar aqui Então Eu vou colocar Esse aqui E esse aqui Acho que melhora Que saco Vou ter que comprar Um fio novo Eu não creio Nisso ainda Pronto Chegamos Ah É mesmo Tem alguém da Team Flare aqui E eu não Tô podendo Não tô podendo Lutar com as Lady Gaga Agora Ah não Tá Antes disso Deixa eu me curar Eu tenho esse direito Está na constituição Pokémon Que eu tenho Obrigação De curar Opa De curar De curar De curar meus pokémons Tá Eu deveria ter colocado Não Eu nem li Pronto Então Essa é a nossa Primeira luta Contra Um membro Da Team Flare Que na minha Opinião Apesar de Muita gente Não concordar Eu acho Que é a equipe Mais vilã De todas Mas Tudo bem Ah Tem um motivo Pra mim achar isso Eles querem Eliminar Tudo Então Por mais que você Seja Tão nostálgico A ponto De amar A equipe Rocket Os objetivos Da equipe Rocket Nunca vão Chegar Tão próximos Da Team Flare Agora pode Voltar A música E sim Eu comecei Com Amber Porque eu esqueci De trocar Era pra mim Ter trocado Pelo tiro Do Ler Eu continuei Com Charmander Seu maldito Deita 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 Ah Sério Sério Vou pro Easy Cara Ele tá Muito Fraquinho Vai E agora Agora sim Charmander Cara Eu gostava Muito Assim Eu gosto Muito Do conceito Dos pokémon Dos iniciais De canto Eu não sou Muito fã Das primeiras Formas Mas eu gosto Demais Das segundas Tipo Charmeleon War Turtle E Ivysaur Eu acho Os três Muito legais Já Nas últimas Formas Eu sou Muito fã Mesmo Do Blastoise É o que eu mais gosto O Venossaur Eu gostei bastante No anime Charizard Eu não sou Muito fã Dele Não Eu não sou Pode me atirar Pedra Mas eu não sou Muito fã Do Charizard Mas sei lá Gente Uma dúvida Por exemplo Contaria Se eu achar Um pokémon Aqui do outro lado Contaria Para mim Poder capturar Deveria Porque já Não é mais O mesmo Lugar Entre aspas É o mesmo Lugar Mas não é mais Eu tenho Rock Smash Dá para mim Colocar Vou colocar Gabite Pode ser Aqui Então se eu achar Um pokémon Que eu vou Decapturar Estamos Combinados Então tá Eu queria Achar um pokémon Quebrando uma pedrinha Olha o Onix Nunca criei Um Onix Cara Nunca E o áudio Tá voltando A ficar ruim Se mata Esse áudio Cara Vou ter que comprar Um fio novo Até parece Que eu vou precisar Trocar de pokémon Por causa de você Né Onix Mas acho Que eu vou Te matar Eu faço O maior Negó Ai Ufa Nossa Salvo Pela habilidade Dele Cara Esse Eu vou Capturar Esse Eu tenho Capturar Uhul Eu vou Eu vou Colocar O Onix No lugar Do Banelby Eu acho Que eu vou Tentar Treinar Ele Cara Sempre que estão Stilix Tem que dar nome Tem que dar nome Então você vai se chamar Deixa eu ver Cara Eu sempre sou péssimo Nisso Eu queria fazer live Disso Porque aí eu poderia Perguntar pra vocês E vocês me ajudavam Shenlong Eu não sei Cara Não Vai ser só Shen Pronto Shen Já vou Lá pegar O Onix Então Pelo menos Quebrei uma pedrinha Ah Tem mais Gente Aqui E aí Ah Não vai de uma só Eu não gosto Desse movimento Cara Não Dragon Ranger O que o Gunpen acabou Dizendo em mim Justamente por isso Se mantém Vamos tentar ver Se a gente consegue Acordar de primeira O que eu duvido muito Não gostei disso Não gostei disso Só mais uma tentativa Será que eu arrisco Mais uma Vamos só mais uma Meu Deus Cara Ele tá aumentando Muito o ataque dele Tô com medo Ufa Essa foi Por pouquíssimo Tá Tem mais Team Flare Aqui Eu acho Tem Dois Meu Deus Ah não Sai daqui Eu queria Eu queria Dois Pokémons De uma Vez Só Não Seu Pokémon Egoísta Pra caramba Sim Eu sou Sempre que eu tô insistindo Nesse Amber Cara Deveria Tá com Dragon Rage Toda hora Nossa 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 Eu falei Pra deixar meus Pokémons Você não quis Isso Ele tá com Moxie Olha que coisa Boa Ah que demais Ver esses dois Pokémons juntos Dragon Rage Então Olha Ela devolveu Ela ficou com raiva Ela devolveu Com tudo Poderia ter salvado O Pokémon dela Se eu não tivesse usado O Amber Mas eu não quis Bem feito Agora sai da frente Que eu tenho que passar Cara Eu não lembro Mas o nome Dos fósseis Que dava Lá Vou pegar O Saiu Fóssil Ótimo Então agora Eu acho que já dá Pra gente Começar a imaginar A minha equipe Um pouco Mais fixa Né Pelo menos Pros próximos Dois ginásios Eu vou usar Escape Hope E vou lá Trocar as coisinhas Que eu tenho Pra trocar Cadê Cadê Escape Hope Cadê Você Eu preciso mesmo Só não sei em quem Depois eu vejo isso Ah não Sai Pronto Agora sim Tem aquele ladinho Ali Pra ali Prometi Pra vocês Que eu ia Olha o jeito Que eu tô andando Eu vou fugir Cara Porque eu quero chegar Rápido E terminar Episódio Rápido E também Concluir O que eu ia Fazer Então tem Que fazer Muitas Coisas Rápidas Ali tem Sky Battle Mas eu não tenho Pokémon Voador Eu tinha É Não dá mesmo Mas eu tinha Uma Dusk Ball Aqui Poderia ter usado Ela no lugar Da Luxury Ball Mas tudo bem Vambora Vamos tentar Embora Ah Eu vou cortar As da outra cor Que saco É a fêmea Não vou poder Capturar Que droga Sua culpa Raihorn Tá Chega Pronto Ah E depois Eu vou fazer Um episódio Só de Treinamento De EV Pra gente Deixar os Pokémons Pelo menos Os que eu Tenho mais Interesse Em continuar Assim Eles vão Morrer Menos Sabe Aliás Morrer Menos Não Vou evitar Eles de Morrer Porque eles Não podem Morrer Membros Seu Trim Membros Vai Contra Resol Quando Quando Imagina Depois Seg Seg haut Pronto, pronto, pronto Ufa, e eu prometendo episódio menor Mas não é minha culpa Eu tento, cara Deixa eu arrumar as coisas aqui Aqui, certo Acho que ele tá com pouco HP, né? Ah, não Tá Aí Eu também vou ganhar Um fóssil, né? Super 10 Só que eu acho que eu não vou usar ele Pelo menos não agora Ok Eu ganhei ele, mas depois eu vou lá Do nome pra ele naquela cidade onde dá Pra trocar de nome de Pokémon, tá bom? Eu acho que dá pra dar nome pra ele Tá Concluindo, então Vamos lá O Camaleão ficou com o Charmeleon Que até agora eu não vi os Tributos dele É um Hest O Arturtoe O Eevee Que provavelmente eu vou acabar evoluindo Ele pro Umbreon Um Gabite O Foco Que é o Quilava E um Onyx Que é o Shen Então, pessoal É isso E no próximo episódio A gente vai pro ginásio Finalmente Assim, espero E é isso aí Então, muito obrigado Galera, deixa um like aí Pra ajudar o canal E a gente se vê na próxima Um abraço Fui E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima